Alô? Oi amiga, você pode vir lá na minha casa? Você quer fazer o bolo, as receitas preferidas comigo? Ah sim, eu adoraria fazer receitas legais, eu vou lá em casa, sua casa. Ok, te vejo você lá na minha cozinha, tá, casa minha amiga e vamos nós. Puxa, espero que ela tenha chegado rápido. Olha, minha amiga chegou, tenho que ver. Oi amiga, você chegou finalmente, venha na minha cozinha. Ok. Chegamos na cozinha. Nossa, que cozinha mordana. Obrigada, mas agora vamos preparar bolinhos. Bolinhos? Sim, que tem gosto de iogurte. Eu amo iogurte. É, eu também amo. Tá, mas... E também eu trouxe esses todos os ingredientes para os meus bolinhos. Nossa. Então, primeiro passo. Coloca a farinha. Vai lá buscar, é claro. Pronto, eu trouxe a farinha. Que bom, agora coloca nesse caldeirão. O caldeirão? Uau, eu nunca vi você ter caldeirão. Para mim, o caldeirão é uma coisa de bruxa, mas... Onde você conseguiu esse caldeirão? Ah, vou ser só uma longa história. Coloca mesmo assim a farinha. Ok. Pronto. Agora, próximo, coloca açúcar. Ok, mas... Ah, mas você tem açúcar aí? Sim, claro. Deixa que eu mesmo coloco. Pronto. E agora? Olha. O óleo. Três ovos. Você quebra uma e eu quebro dois. Um. Um. Dois. Sua vez. Pronto. E agora? Deixa eu lá pegar algum ingrediente. Qual é? Ah, lente em pó. Vou lá pegar. Ai, ok. Puxa, mas... Ela nem falou o ingrediente, mas... Acho que falou, mas... Só pegou o lente em pó. Mas... É... Eu vou ficar aqui esperando. Ai, que demora. O que ela tá fazendo? Ai, vou lá ver. O que ela tá fazendo aí? Eu acho que esse ingrediente falta do ingrediente. A única coisa que eu vou usar é uma faca pra matar aqui. Para que? Ela vai matar? Meu Deus, não acredito. Que ingrediente é esse? É... Este vai ser o meu ingrediente secreto para os meus bolinhos. Que isso vai ficar mais gostoso. Meu Deus, eu acho que é melhor sair daqui. Achei que eu fosse que ela era a melhor amiga. Onde que me escondo? Assim vai ser perfeito. Para me esconder. Se não, pode me ver. Minha amiga, cadê você? Eu encontrei algum ingrediente... Só que ele está no caldeirão. Acho que não. Então... Vou ver... Vou ver aqui. Ahá! Te encontrei, você. Eu não acredito. Achei que fosse que você era minha amiga. Onde você pensa que vai? Não adianta fugir. Agora é tarde demais. Não adianta fugir. Amém. Agora eu terminei de fazer as minhas bolinhas e eles vão ficar tão gostosos. E o meu grandinho segredo foi sangue.